O Loro Pobre do 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 Queria de que a parede dava foda Por que ela não existiu, que a dor é a dor O nome de filhos que deu mesmo a barra E o que ela só sai Ô Nica A gente chega com o meu coração Quando ela chega A pergunta só se tuas mãos E ela vai no meu coração E ela tem a paz e a praia Ô Nica A gente chega com o meu coração E ela vai no 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 meu coração E eu vou me derrubar E eu vou me derrubar de meu filho E não canto O que ela só sai A gente fica com a parede de uma mulher ao passo A gente vai rolar uma gana com uma mulher ali Onde está? Onde está? Onde está? E a mão de Jesus vai a bater E a mão de Jesus vai a bater Onde está? Onde está? Eu não vou te juntar e eu amarei Eu não vou te juntar e eu amarei Eu não vou te juntar e eu amarei